Ela canta e encanta, ela que também é atriz, a minha querida amiga, Rosi Mere. Escuta, tô precisando de alguém pra me desagafar, tô arrasada, tô sofrendo, deixei-te contar, perdi o amor, o grande amor da minha vida. Amigo, ele jogou tudo pro alto e foi embora, minha cabeça tá girando a cem por hora. Nessa loucura eu não encontro uma saída. Amiga, minha mulher também brincou com o meu coração. Apaixonado, me entreguei inteiro em suas mãos, sem mais nem menos, me tirou da sua vida. Sente aqui comigo, não se desespere, seja mais você, reaja, não se entregue. Deixe que o tempo é o melhor remédio pra curar essa ferida. Qualquer dia deseja o amor responde, ele sabe bem quem tá certo ou errado. Quem sabe amanhã ele se arrependa. Quem sabe amanhã ele se arrependa. Quem sabe amanhã ele se arrependa. Que jamais deviam nos deixar de lado. Amiga, minha mulher também brincou com o meu coração. E apaixonado, me entreguei inteiro em suas mãos, sem mais nem menos, me tirou da sua vida. Amiga, minha mulher também brincou com o meu coração. O tempo é errado, quem sabe amanhã ele se arrependa, e jamais deviam nos deixar de lado. Sente aqui comigo, não se desespere, seja mais você, reaja, não se entregue. Deixe que o tempo é o melhor remédio pra curar essa ferida. Qualquer dia desde o amor responde, ele sabe bem quem tá certo ou errado, quem sabe amanhã ele se arrependa, e jamais deviam nos deixar de lado. Sente a que comigo não se desespere Seja lá se você reaja não se entregue Vem ser o meu, eu venho a remédio Procurar essa ferida Vamos aplaudir! Mais palmas, mais palmas! Legenda por Sônia Ruberti